Festas de final de ano chegando e vamos preparar uma receita refrescante. Uma salada com camarão que serve para todas as ocasiões. Natal, Ano Novo ou aquela com fraternização especial. E a estrela da nossa receita é o feijão. A salada será com base de feijão carioca, camarões e manga. O feijão carioca eu cozinhei com sal e pimenta. Você pode colocar os temperos que você preferir, como louro, cebola, dente de alho. Eles podem ser em pedaços grandes mesmo, apenas para dar sabor e aromatizar. Eu cozinhei al dente, escorri, ele está sem o caldo. Vou levar à geladeira para refrigerar enquanto eu preparo o camarão. O camarão eu vou temperar com raspas de siciliano, sal e pimenta e vou saltear na frigideira rapidamente com azeite de oliva bem quente. Um minutinho de cada lado, o camarão mudou a cor, já junto ele ao feijão e levo novamente para refrigerar enquanto eu preparo os outros ingredientes. Para selar o camarão ou qualquer outra proteína, a panela e a gordura precisam estar quentes. Uma forma de saber se a temperatura está adequada é aproximando a mão. Aqui a gente sente se suporta o calor ou não. Aqui está bem quentinho, mas pode ficar um pouco mais aquecido. Outra dica é encostar a proteína e escutar o barulho. Ele precisa fazer muito barulho para significar que a temperatura está bem alta. Para as proteínas é importante não colocar muita quantidade na panela e selar aos poucos para que a temperatura não baixe. Perceba o barulho. Outra dica é não mexer com frequência. Mexer muito faz com que a temperatura expanda. Espanda. Música O feijão já está geladinho, o camarão também, cortei as mangas em cubos, a pimenta dedo-de-moça bem picadinha, inicialmente eu vou utilizar meia pimenta, se quiser mais picância, depois eu adiciono mais. Tomate cerejas cortado ao meio, a cebola fatiada finamente, eu utilizei meia, se você gosta de bastante cebola, pode colocar uma inteira. E eu deixei de molho na água gelada por 15 minutinhos para tirar o excesso de acidez. Então vou adicionar os ingredientes. O caldinho do camarão pode colocar junto. Música Manga e pimenta Os tomates Cebola Uvas passa, pode ser a preta ou a branca Raspas de siciliano, eu gosto bem cítrico, então eu coloco bastante, mas pode adicionar outro limão também. Vou cortar a rúcula grosseiramente, pode ser outra folha também, mas é importante que ela seja mais forte, amarga, como rúcula ou agrião. E a salsa, se os talhinhos forem finos, pode pôr o talhinho também. Azeite de oliva, vou incorporar os ingredientes. Toda receita que nós preparamos é importante provar. Eu provei agora, está saborosa, mas eu percebo que falta algo a mais. Eu vou ajustar os temperos, colocar mais limão, mais pimenta, sal, inclusive a pimenta dedo de moça. Levo para gelar, por pelo menos 30 minutinhos, para os sabores acentuarem e sirvo fresca. Hora de servir a nossa salada. Escolhi um prato bonito. Vou colocar harmonicamente, tentando na superfície brincar todas as cores. E trouxe amêndoas tostadas, que eu coloquei no forno por 5 minutinhos, para elas ficarem douradas. E queijo parmesão, para finalizar. As duas opções, você pode colocar ou não, ou pode colocar outra castanha, amêndoa, o que você preferir para finalizar. Se quiser colocar mais um punhadinho de rúcula, tomate cereja, manga, use a criatividade. Essa salada está super saborosa e muito colorida. Ela acompanha super bem pratos à base de peixe, ou também como prato principal, pois ela tem vários ingredientes. Espero que vocês tenham gostado da receita. Em 2023, tem mais. Boas festas e ótimo final de ano. Saúde! Boas festas e ótimo final de ano.